Presta atenção que aqui na Catula é assim, toda loja, showroom, estoque, preço à vista em 5 vezes. Demais, olha só esse estofado, um sofá compacto super moderno. Os dois assentos retratos, 2 metros e 25, em custo fixo, mas temos a pronta entrega em torno de 5 unidades. Tem que correr, hein, senão fica sem. Preço, R$ 1.600,00 no preço à vista. Preço à vista e o valor da parcela. 5 parcelas de 320. Demais, agora esse é um tamanho família, presta atenção. Olha, todos os assentos retratos, em custo de cabeça reclinável, pode ser com chef fixo ou não. Para você ter uma ideia, 2 metros e 60, preço, R$ 2.995,00 no preço à vista, somente 5 parcelas de R$ 599,00. Gostou, né? Pode vir para cá que o inverno está chegando e você deixa a casa muito mais aconchegante, agora com friozinho, não tem nada melhor. Catula Móveis em Santa Felicidade. Manuel Ribas? 4.002? Telefone já. 3, 3, 3, 5, 4, 6, 9, 5. Vale sempre dizer, loja aberta, sábados, domingos e feriados. Isso mesmo. Que horas? Das 14h às 11h até as 18h no domingo e nos feriados. Tranquilidade para você. Catula Móveis, vem para cá.